Fala aí galera, beleza com vocês? Hoje eu tô aqui no YouTube que eu vou ensinar vocês a como adicionar capítulos no seu vídeo, beleza? Primeiramente você dá um like aí no vídeo, né? Pra dar um apoio ao canal pra poder o YouTube entender que o vídeo é bom pra outras pessoas também e espalhar aí, divulgar a palavra que é muito interessante e ajudar o canal, claro, né? Tô precisando de ajuda aí nesse canal porque cada dia o negócio tá ficando sinistro, beleza? Então vamos lá, você vai lá mandar enviar um vídeo, tá? Normalmente como você já faz no seu dia a dia de vídeos aí eu vou tá selecionando um vídeo aqui, um dos vídeos... pronto, qualquer um vídeo aqui, beleza? Aí depois que você botar sua descrição, normalmente, você vai inserir o seguinte Eu não tenho certeza se tem que ser em cima ou embaixo, mas é pelo que eu estudei em qualquer lugar da página de inscrição, beleza? Você vai colocar 00, na verdade, né? 2.00, foi? Foi! Espaço, aí vai botar introdução, se for o caso, né? Você pode botar assim uma barra, escrever, vou dar um espaço aqui, escrever, qualquer nome, na verdade é só uma dica, né? Vou botar aqui a coisa, a coisa, pronto. A introdução vai começar no zero, tá? Aí você vai dar enter, deixa eu ver só se... confirmar só essa questão do zero Pronto, vamos lá, é isso mesmo, fui olhar minhas anotações aqui, zero, introdução Isso aqui eu posso deixar junto mesmo, não tem problema não A coisa, aí eu dou enter, aí boto... tem que ter 10 segundos, tá ligado? No mínimo aí, 10 segundos, né? De um capítulo pro outro Aí eu vou botar aqui, só um exemplo, tá? Zero, 13, 30 Por exemplo, não, 30 segundos, tem que 10, tá? O vídeo, ele tem 3 minutos, né? Então vamos dizer que a introdução tem 15 segundos Aí eu dou um espaço, segundo, ato Segundo, ato Dou um enter, aí... Aí se tiver um próximo capítulo, aí você bota lá... É... Um minuto Dois pontos É... 30 É isso? Tá Aí bota aqui... Não, eu vou finalizar logo pra vocês entenderem Três minutos Dois pontos Cinquenta e nove Espaço Final Beleza? Pronto Aí você Avança Né? Vou deixar aqui assim mesmo Aqui eu tenho que selecionar A questão da monetização Vou deixar desativado Que aqui eu não vou postar de verdade Próximo Próximo É... Eu vou deixar não listado Pra ver se... Se a gente consegue... Pronto Aí ele foi pra aqui, tá vendo? Beleza Vamos fazer um testezinho aqui Vamos clicar aqui Pronto Como você pode ver aqui... Fala aí galera, beleza com vocês Descendo de volta Tem uma marcação Deixa eu pausar aqui Tem uma marcação aqui, tá vendo? Introdução A coisa Segundo alto Segundo ato E... E final Finalzinho Tá aqui embaixo Porque eu voltei já Três minutos Que eu tenho na aula O final Beleza? Então Você vê a mágica aí Funcionou A introdução Tá vendo? Então você pode criar o capítulo No seu vídeo Tranquilamente Fazendo dessa forma Na descrição Vamos ver se aparece Aqui aparece Tá vendo? Você pode criar o capítulo Aí você separa direitinho Um tempo Aqui é só como um exemplo Beleza? Da hora, né? Beleza Então Se gostaram da dica aí Dá um likezão aí Ajuda o canal Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E... Não deixe de dar um like E se vocês quiserem ajudar o canal Tem um link aqui, ó Na descrição Do PagSeguro Vocês podem clicar aqui E fazer qualquer tipo de doação Aí pro canal Pra se manter vivo, né? Se manter ou então Tem um seja membro também Tem a opção É... Eu tinha habilitado a função Aplausos Mas eu não sei porquê Depois eu vou dar uma olhada Não tá aparecendo mais Pelo menos Nesse aqui não apareceu Eu não sei em outro Beleza? Então Um abraço pra vocês E... Fui! Obrigado 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 Obrigado